A Alvorada Os dois vão para casa, alguns para o terreiro A procissão sai do lado, termina com o sermão Toca a banda no coreto, vai começar o leilão Cá na verde com certinas, desgarradas o jantar Olho ao fogo de artifício, o baile vai começar O Manel roça-roça, o Jaquim toca a sanfona Não há festa como a nossa e a Laurinda coça a mona O Manel roça-roça e o Jaquim toca a sanfona Não há festa como a nossa e a Laurinda coça a mona A Alvorada começa com foguetes a estourar Os sinos da capela chamam o povo para rezar Todos vão para a missa, em honra do padroeiro Depois vão para casa, alguns para o terreiro A procissão sai do lado, termina com o sermão Toca a banda no coreto, vai começar o leilão Cá na verde com certinas, desgarradas o jantar Olho ao fogo de artifício, o baile vai começar O Manel roça-roça, o Jaquim toca a sanfona Não há festa como a nossa e a Laurinda coça a mona O Manel roça-roça e o Jaquim toca a sanfona Não há festa como a nossa e a Laurinda coça a mona O Manel roça-roça e o Jaquim toca a sanfona Não há festa como a nossa e a Laurinda coça a mona O Manel roça-roça e o Jaquim toca a sanfona Não há festa como a nossa e a Laurinda coça a mona Não há festa como a sua e a Laurinda coça a mona O Manel roça-roça e o Jaquim toca a sanfona Não há festa como a sanfona E a Laurinda coça a mona O Manel roça-roça e o Jaquim toca a nossa e a Laurinda coça Obrigado.